Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica bem simples, fácil e rápida para você rodar o Mercado Play na sua TV de forma fácil e simples. Bom galera, o novo streaming do Mercado Play, onde você vai ter acesso a filmes e séries mediante propaganda, ele não possui um aplicativo para a TV atualmente. Aqui em casa, eu já tentei rodar através de espelhamento do celular na TV e não funciona. Ele tem uma proteçãozinha que não permite, por questões de direitos autorais, espelhar a tela diretamente do filme que está no celular, direto na TV não é permitido. Porém, você tem duas maneiras que podem ser usadas de forma legal, sem problemas, na sua TV para você assistir aqui o seu Mercado Play. Vocês vão precisar de um notebook ou de um PC e de um cabo HDMI. Primeiramente, galera, vocês vão pegar o PC ou notebook e entrar no site play.mercadolivre.com.br Aqui vocês vão colocar a sua senha, galera, que está aqui já, a minha senha, e vão vir até Mercado Play. Pronto. Agora já entrou no Mercado Play. Agora vamos para o espelhamento aqui dessa tela. Vocês vão pegar um cabo HDMI, lugar na saída do seu notebook e ligar até a sua TV aqui atrás. E aí vocês vão pegar o seu controle da sua TV na tecla Source, onde tem as entradas, e vão selecionar aqui HDMI, no meu caso foi HDMI 2. E agora, galera, é simples. Basta vocês rodarem aqui, dar um play no filme e vai rodar com som, sem problemas. E o som vai sair também na TV, o som e a imagem. E olha só, eu vou dar o play aqui e já vai estar espelhado na TV com as propagandas, com tudo que o Mercado Livre coloca aí da mesma forma que aparece no PC, também vai aparecer na TV com os anúncios, com as propagandas e os filmes aí liberados na sua TV. Beleza, galera? Só lembrando que tem algumas configurações do notebook que você talvez tenha que setar, tirar as proteções de tela, tirar os avisos de suspensão depois de 10, 5 minutos, para que isso não interfira na imagem, para que a tela não seja apagada também no seu televisor. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se encontra até a próxima.